Hoje nós iremos conversar com o vereador Marcio Jorge Bonifant falar das emendas, dos recursos que o vereador trouxe para o nosso município. Nós estamos entrando nesse exato momento para falar com o vereador de tudo que ele já buscou aqui para a cidade de Sapezal. A principal função do vereador é fiscalizar, né? Mas nós também temos a obrigação de buscar recurso na esfera federal, esfera estadual para estar sendo aplicado no município de Sapezal em benefício da população. Então, assim, eu não poderia deixar de cumprir com essa obrigação também, né? Então, para isso, nós fomos junto aos deputados buscar emenda. Junto ao deputado Valmir Moreto, nós trouxemos 180 mil para a aquisição de uma ambulância, mais 80 mil para custeio na saúde. Com o deputado federal, Emanuelzinho Pinheiro, nós trouxemos também mais uma ambulância no valor de 250 mil, né? Em reunião com a secretária de Educação, mais a diretora da escola estadual junto ao secretário de Estado de Educação, Alan Porto, nós levamos a demanda da necessidade de ampliação das escolas estaduais, né? Tendo em vista que o município hoje atende alunos que deveriam ser atendidos pela rede estadual. E, a partir dessa reunião, foi assinado o convênio para ampliação das salas das escolas estaduais no valor de mais de 3 milhões de reais. Tivemos também em Brasília, né? Isso em parceria com o vereador Chapadinha, vereador Ailton, vereador Luizinho, né? No gabinete do senador Carlos Fávaro. Lá nós conseguimos também um recurso de 1 milhão e 700 mil para a construção da unidade de saúde do bairro Alvorada. Então, esses são os recursos que a gente mediou, né? Para estar vindo até Sapezal. Esses recursos já estão no setor de convênios, né? Para estar sendo feitos trâmites legais, atendendo todas as burocracias para que chegue aqui em Sapezal para atender melhor o munícipe de Sapezal. Então, eu penso que essa é a função do vereador, a gente está buscando. Fomos eleitos para representar cada um cidadão de Sapezal e a gente tem procurado trabalhar nessas ações. Vereador, a importância de tudo isso. Melhorar a movimentação da nossa cidade. Ter algo que vá buscar fora. Então, isso é o trabalho do vereador. Com certeza. Nós temos que fiscalizar e temos que buscar recursos. Então, isso é recurso de fora que está sendo aplicado dentro do município. Nós moramos a mais de 500 quilômetros da capital. A nossa demanda em transporte de pacientes para a capital é muito grande. Então, por isso que eu foquei nas ambulâncias, são três ambulâncias, porque eu penso que nós precisamos transportar esses munícipes com segurança. Então, nada melhor do que um carro em condições boas para estar levando esse pessoal até Cuiabá, conforme a necessidade. Isso também é importante que a população veja quem são os deputados, quem são os senadores, governadores, que possam dar essa força para a cidade no empenho do dia do voto também, né, vereador? Exatamente. A gente está aí num período pré-eleitoral. É importante que a população saiba os deputados que olharam por Sapezal durante esse período. Porque agora todos vão voltar os seus olhares para todos os municípios de Estado. Mas quem será que fez ou que contribuiu com o município durante a gestão? Acho que é importante que os munícipes vejam isso. Nós, vereadores, estamos aqui representando e buscando. Nós sabemos quem contribuiu e quem não. Eu penso que a gente tem que contribuir com quem trouxe recursos para a Sapezal. Então, Pavão, com esse trabalho de buscar esses recursos, tanto na esfera estadual quanto na esfera federal, alguns recursos em parceria com demais vereadores, a gente chegou a quase 6 milhões de reais investido no município, em benefício da população, dentro das demandas que nos trouxeram de emendas. Então, é um recurso bastante considerável dentro do orçamento do município para esse ano. Então, é um recurso muito bom.